Cruzeiro e Havaí, um jogo para o Cruzeiro ficar nas nuvens. Será? Certo, Isabel? Debaixo deste céu, muitas gerações já viram o Cruzeiro fazer história. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, muitos mineiros. É, com um empate por 2 a 2, depois de o Cruzeiro ter virado a partida, a história do jogo ficou meio torta. Ah, pelo menos a data de Cruzeiro contra o Havaí é histórica. Para alguns, nem o empate em casa e nem a história estão claros assim. O Cristóvão lá? Não, sei de nada não. Sei de nada não. Quem é o Cristóvão lá? É um cara aí, só do famoso. Cristóvão Colombo. Ô meus jovens, eu sinto informar, mas a República do Brasil foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca e por um grupo de militares. Ah, tá bom, vou cortar a história. Até porque a onda é outra, é futebol, é torcida. Ó, o pessoal resolveu curtir outra onda aí no feriado, Mineirão vazio. Mas quem foi? Foi pra mostrar que o Cruzeiro, com o torcedor, depois de tudo que já garantiu esse ano, tá na crista da onda. Na crista da onda. Vamos que vamos. O Peta campeão! O Havaí cortou a onda celeste já nos acréscimos. E pensar que pra ver o Cruzeiro no feriadão, teve gente que até dispensaria o destino cobiçado, como o Havaí com H? Seria um destino bom, só que é o seguinte, esse menino aqui, tá me chamando pra vir no jogo, já tem mais de três meses. Então papai, vou no jogo, papai, vou no jogo. Infelizmente, hoje, Mineirão. Quanto o Hawaí, azul, quanto o Cruzeirão, exportação, azul, cabuloso. O pessoal teve que se contentar com tudo igual diante do Havaí, sem H. Mas acontece. Nem todo dia o mar tá calmo e dá pra surfar no adversário. Tomando um gol ali no final, eu acho que teve a falta no Robinho ali, o juiz poderia ter dado, não deu. Mas, infelizmente, eles empataram, mas hoje é um dia que eu vou comemorar bastante. Por mais que tenha empatado esse jogo, eu tenho bastante motivos pra comemorar. Cruzeiro contra o Havaí, então, Vibrantinho, que veio aqui pra fazer onda. Eu falo e passo a bola pro Vibrante. Vamos olhar aí, olha aí. 7.173 pagantes, 9.259 presentes. Renda, 107.928. Vibrantinho. É isso aí, Leopoldo. Hoje tá bom. Cruzeiro bastante modificado, né? E eu quero ressaltar aqui a importância do Galhardo, que jogou ontem. Foi bem. Foi. Foi muito bem. Outros jogadores foram péssimos. Henrique ontem não tava bem. Digão não tava bem também. Tem dúvida não, né? Pênalti, né? Não, pênalti. Pênalti. Pênalti derrubou. Derrubou. Que coisa, hein? Quase que o Fábio perdeu. Quase que o Fábio... Júnior Dutra bateu aí. Júnior Dutra fez gol lá, fez... Fez esse, agora vai fazer mais um, a gente vai ver daqui a pouco. Que coisa, hein? O Cruzeiro bobeou demais com esse menino. É, mas o Voadem aí também não ajudou a gente, não, né? Teve um pênalti a favor do Cruzeiro, que poderia ter marcado 5. Nossa. Né? Mas o pênalti já deu pro Cruzeiro também e voou. A gente vai ver aí, então. Nós vamos ver ele chegando, pressionando. Vamos ver, você vai ver o goleiro. O Cruzeiro foi pra cima, mas mesmo assim, né? A gente sabe que... Olha aí, olha aí, pênalti, gente. Não, pênalti. Gente, um pênalti não marcado atrapalha a vida de um clube nunca foi na face. Pênalti, entendeu? E o marcado que não é? Ajuda. Ué, vai lá na CBF ou vai lá reclamar? Vai lá reclamar, porque você só fica... Vai reclamar que não foi pênalti. Aí o gol, então, do Thiago Neves. Thiago Neves que tá numa presença muito boa. Ele é um jogador muito importante, que tá indo muito bem e que ainda bem que vai ficar no ano de 2018. Se a FIFA não levar, né? Tem uma dívida vinha aí. É, e eu sou sexta ocorrência dos jogadores, é a mesma coisa. Ninguém levou nada, vai. Mas é, o Cruzeiro pressionou, virou quase que um ataque contra a defesa. E aquela coisa, né? Porque aí depois o Havaí também deu uma recuada, né? Ficou aquela situação. Olha aí, ó. Aí o goleiro reclamou. Olha essa jogada aí. É lógico que foi pênalti. Nem toca. Ó, gente, olha... Nem toca. Olha o goleiro fazendo onda. Nem toca. O Ivan foi lá e bateu, olha aí. Ivan, eu fiquei muito feliz. Isso aí pra você que ficou praticamente... Fala pra todos que prestou. Dois anos e cinco meses. Hoje eu estou dois anos e meio parado. Parabéns. Você merecia realmente essa cobrança aí. Isso aí, isso valeu. Viu? Porque pênalti quando não é legítimo, ele não entra, ele não entra. Ele se entrou porque ele realmente era pênalti. Mata todos a América e o Tocchi no ano. Aí, ó, nós estamos falando de América. Mata. Nós estamos falando de CLB, não, senhor. Não estamos falando do Cruzeiro. Ah, rapaz, CLB não estou na Série A. Vai para o gasolina na Cacombe, lá. Eu estou na Série A, rapaz. Vai para o gasolina na Cacombe. Você viu o ônibus nosso? Viu? Eu abaii. Quando tudo parecia tranquilo, olha aí. É. Aí a bobeada no final, né? Quem bobeou aí? Digão, ué. Digão falhou na marcação. Ah, Digão. Olha lá, olha lá. Furou a bola. Ah, é verdadeiro. Me agrada o nome desse Digão na zaga do Cruzeiro. Deixa eu estar igual. Me agrada o Faldinho vai ficar no Atlético mais uns 5 anos. 2x2, Cruzeiro esse ano, né, não conseguiu vencer o Havaí. Agora eu vou falar de outros anos, anos que passaram aí e que ficaram na memória. Dois anos e cinco meses para Judivan, entre cirurgias, tratamento. E o garoto deu a volta por cima. Contra o Fluminense, ele ficou no banco. Mas contra o Havaí, Judivan voltou a atuar pelo Cruzeiro, balançou a rede. E a zona mista caiu na nossa rede também. Isso sim. Aí, Seu Zair. Depois de tanto tempo, né, imagina a alegria que você está sentindo agora. Além desse contato com o torcedor, o torcedor lá no campo te gritando. Foi muito emocionante, né? Sim, com certeza. Acho que não poderia ter sido melhor, né? Voltar, atuar aqui, fazer o que eu sempre gostei de fazer. Depois de tantas lutas, depois de tantas batalhas superadas, é um dia especial para mim. Eu estou muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus, agradecer ao pessoal da fisioterapia, da fisiologia, do departamento médico em geral, né? Minha família, meus amigos que sempre me apoiaram para que esse dia fosse tão especial assim para mim. Agora, vida nova e daqui para frente ser feliz novamente. Já teve a oportunidade de fazer um gol, né? Sim, com certeza. Poder voltar a jogar já era especial para mim. Poder voltar a marcar então não poderia ter sido melhor. Imagino que esse apoio aí tenha sido fundamental nesse processo. Aqui, com certeza. Aqui é quem, na maioria das vezes, me deu força. Tanto ele, minha esposa. sempre do meu lado, sempre me apoiando, né? Então, hoje é um dia especial e estar com eles aqui é gratificante demais. Vibrantinho, nessa hora, família é tudo, né? Família é, como a gente fala, é projeto de Deus na vida das pessoas. É verdade. É muito importante. Deixa eu só responder rapidamente.